Já está disponível a consulta ao sétimo lote de restituição do Imposto de Renda de 2014. Foram contemplados neste lote quase 1 milhão e 500 mil contribuintes, totalizando mais de 1 bilhão e 800 milhões de reais em restituições. Também estão neste grupo restituições de 2008 a 2013. O valor, reajustado pela taxa Selic, vai estar disponível no dia 15 de dezembro. Para saber se foi contemplado, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet www.receita.fazenda.gov.br ou ligar para o Receita Fone no número 146. Na consulta pela internet também é possível verificar o extrato da declaração do Imposto de Renda para saber se há alguma pendência. A Receita também disponibiliza um aplicativo para tablets e smartphones que facilita a consulta à declaração do Imposto de Renda e a situação cadastral do CPF. De Brasília, Luana Karen.